Música E vai começar o vídeo Ai meu Deus, a iluminação não tá legal I don't play games Gente, é meu problema, sério Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito legal Que eu vi no canal da Marcela Larros E ela gravou com a Laura Grumão E foi a tag, o diário secreto de uma youtuber E eu peguei as perguntinhas lá no blog da Jess Do Keep Calming DIY E eu achei muito legal essa tag Eu falei, nossa, eu tenho que responder E são umas perguntinhas super legais sobre o youtube E essas coisas, e eu vou responder pra vocês Pergunta número 1 Há quanto tempo você está no youtube? Olha, assim, o meu canal, Bertri Japoso Do blog, o Chadas 3, existe há um ano Na verdade, eu vou fazer um ano agora, no final de setembro Mas eu tô no youtube desde 2008 É... Eu ainda tenho meu canal Mas não era nada, tipo, ensinando maquiagem Ou gravando algum vlog Não, era assim, era gravando um vlog Mas era, tipo, eu e os meus amigos na escola Eu fazia vídeos Eu sempre gostei de fazer vídeos Eu viajava com os meus amigos E eu fazia um vídeo na nossa viagem Eu gravava e eu cantando com as minhas amigas, sabe? Então, eu tô no youtube até tem um bom tempo E eu tenho um canal desde 2008 Que é um canal pessoal mesmo E eu não atualizo mais ele Na verdade, eu até tenho vontade de atualizar É... Mas eu tenho colocado tudo nesse canal, né? Eu fiz uma viagem com os meus amigos pra Teresópolis Eu postei nesse canal Mas se eu não tivesse esse canal Eu teria postado no meu antigo Porque eu sempre gostei de gravar meus amigos Sempre gostei mesmo Então, eu estou no youtube desde 2008 Mas nesse canal aqui Eu tô há um ano Vai fazer um ano agora no final de setembro Quando você pensa que vai parar de gravar vídeos? Cara, eu não sei Porque... Como eu disse, eu tô no youtube há muito tempo Eu sempre gostei de gravar vídeos Eu sempre achei super legal Então, eu não penso em parar É... Não posso mesmo Qual a melhor coisa do youtube? A melhor coisa do youtube Eu acho que são as amizades que a gente cria Eu sou amiga de youtubers Fiz amizade E isso é muito legal, sabe? Você cria amizade com quem gosta da mesma coisa que você É diferente você ter uma amiga da sua vida pessoal Assim, da escola E ter uma amiga youtuber, sabe? É totalmente diferente Óbvio que o sentimento de amizade é o mesmo Mas é diferente E isso é muito legal E outra coisa também que é muito legal São vocês que assistem a gente Porque... É muito legal o carinho que a gente recebe É... Eu não sou uma pessoa que tem milhões de inscritos Mas... É... Todo mundo que é inscrito aqui Sempre deixa uma mensagem positiva No insta É... Gente que já me viu pessoalmente Vai falar comigo Isso é muito legal Isso é uma das melhores coisas Com certeza E qual a pior coisa? O que faz pra ficar tudo bem? Olha, eu vou te dizer que Eu não tive nenhuma situação ruim Por causa do youtube Nunca tive É... Nunca tive comentários maldosos Se você tá vendo esse vídeo E ouvindo essa parte Não vem comentar nada maldoso Só porque eu disse que eu nunca recebi nada maldoso Não, tá? Eu nunca tive uma situação ruim Mas eu acho que é chato Quando uma pessoa vem Não sei da onde Pedir seu whatsapp Pedir pra você seguir Gente, eu sou uma pessoa que A pessoa me segue no insta Eu vou lá Na pessoa o insta ok Eu dou like E tem gente que sempre tá lá no meu insta comentando E eu sei quem é Eu decoro o nome das pessoas, sabe? E as vezes eu vou lá no insta da pessoa Eu dou like Se a pessoa vier falar comigo no facebook Eu vou responder Então é desnecessário ficar passando o whatsapp, sabe? Porque é uma coisa muito pessoal E enfim Isso é chato Mas eu até entendo É óbvio que eu queria ter o whatsapp Das minhas youtubers favoritas Mas eu entendo que as pessoas têm sua privacidade Então essa é uma parte chatinha Mas não é nada que me incomode Nada mesmo Quantas opções de miniaturas você faz? De miniaturas tipo thumbnail? Ah, eu não sei, gente As vezes eu tiro uma foto E aí eu boto como capa As vezes eu faço algumas coisas no photoshop Na verdade é o meu namorado que faz Mas eu baixei o photoshop E eu tô aprendendo a mexer E eu não sei se vai ficar bom não Mas eu tô aprendendo Por qual youtuber você tem maquiadinha? Assim, gente Eu acho o Louis Do Fan4Louie Muito fofinho Muito bonitinho E é um estilo assim Totalmente nada a ver com o meu Ele tem dreads e tal Mas eu acho muito bonito Fazer o que? Quais são os seus youtubers favoritos? Ou com quem você gostaria de gravar? Gente, eu sei Todo mundo sabe Meu namorado sabe Ele não aguenta mais ouvir Eu sou muito fã da Nina Secrets Eu adoro ela Tipo, muito, 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 muito É... Sério Se um dia eu gravasse com ela Lógico que eu nem ia conseguir Porque eu ia ficar tipo Meu Deus Você sabe Ai Não é tipo Ai meu Deus Eu tô chorando Não, mas é que eu ia ficar muito feliz Porque eu penso que ela é uma pessoa super legal Então, nossa Eu ia ficar muito feliz Ela é a minha youtuber favorita Eu também ia ficar muito feliz De gravar com a Flávia Kalina Com a Mila Cabral Com... Ai, não sei Com tanta gente Ai Sério Com tanta gente Com as meninas que eu conheci na Beauty Fair E minhas youtubers favoritas Eu vou falar das gringas também Vocês já sabem A Hello Kitty Do canal Hello Kitty XO A Megan Rosset Todos esses canais que eu tô citando Eu vou deixar aqui na... Na caixa de informações Pra vocês conhecerem também, né E deixa eu pensar Ah, e a Tess Christine Eu tô muito viciada nos vídeos da Tess E tipo... Você é linda Você é maravilhosa E eu também não podia deixar de citar A Bethany Moura Porque ela é muito legal Ah, e um canal que eu também tô muito assim Tipo... Gostando muito É o da Jenny Do Fooders Mais Úteis Porque ela tem uma pegada americana Assim, que eu adoro Então eu também tô viciada no canal dela Ah, eu tenho tantos canais favoritos Que eu nem sei, gente Ah, e claro Eu já citei aqui Você tá de novo Como eu esqueci? Um dos meus canais favoritos É o da Julia Levinstein Ela é muito legal Ela é muito legal Eu tenho vontade de ser amiga dela, sabia? Eu tô adorando o canal dela Ela é muito linda E muito fofa O que você está vestindo? Então Eu tô vestindo uma jaqueta de couro Eu vou levantar aqui Eu tô vestindo essa blusa Meio assim, mística E uma jaqueta de couro Oi Eu estou vestindo Embaixo desse look Pro vídeo Pijama É, eu tô vestindo um shortinho de pijama Porque, né? Tudo pra um vídeo bonitinho Tudo pra um vídeo legal Quanto tempo você leva Até clicar em gravar? Olha, eu acho que uns 30 minutinhos Porque normalmente Eu faço a minha maquiagem E aí eu só aperto o play E gravo Me tiro, dou uma arrumadinha No meu cenário, né? Porque geralmente minha cama está Horrível Tá cheia de coisa em cima Então eu tiro E deixo arrumadinho E eu tento, né? É, enfim Eu demoro uns 30 minutinhos Por aí Não é muita coisa, não Como você se sente Sobre a comunidade do YouTube? Olha, eu acho muito, 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 muito legal Hoje em dia eu prefiro assistir vídeos no YouTube Do que assistir TV Tanto que eu nem tenho mais TV no meu quarto Mas eu quero comprar Porque TV me faz companhia Eu fico ouvindo TV E fico no computador Mas enfim Eu acho o YouTube muito legal Você pode procurar qualquer coisa no YouTube Que você vai achar Eu lembro que uma vez Minhas amigas estavam na minha casa Há muito tempo atrás A gente era bem menor assim Elas foram tipo uma vestida de pijama na minha casa E a gente falou assim Vamos abrir um champanhe Ideia de menina retardada E isso A gente tinha uma garrafa de champanhe na minha casa Mas a gente não sabia como abrir Daí a gente foi no YouTube Procurar como se abria E tinha Então eu acho isso muito legal Você pode procurar qualquer coisa no YouTube Que você vai encontrar Então eu adoro o YouTube Qual o seu segredo Pra um canal de YouTube Ser bem sucedido? Ah, gente Quando eu souber Eu conto pra vocês, tá? Não, mentira Assim, pelo que eu vejo Eu acho que pra você ter um canal bem sucedido Você tem que atualizar com frequência Ter uma boa iluminação Ter uma boa edição E ser você mesmo Eu acho que não adianta você fingir ser uma pessoa que você não é E é isso Eu não sou uma YouTuber famosa Nem nada Mas eu acho que é isso Indique uma pessoa pra responder essa tag Eu vou indicar todo mundo que tá aqui me assistindo Eu não vou indicar uma pessoa só Quem quiser responder essa tag Responda Porque eu achei essa tag muito legal E eu vou querer ver no canal de vocês E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Então se vocês gostaram Clique no gostei pra me ajudar Se inscreve aqui embaixo Porque a gente tá chegando a 6 mil inscritos E... Nossa, 6 mil inscritos Gente, vão chegar a 6 mil inscritos no dia 23 de setembro Eu acho que foi esse dia que eu postei meu primeiro vídeo aqui no chá Se a gente chegar a 6 mil inscritos no dia 23 de setembro Eu vou ficar muito feliz Porque é um ano Um ano de chá Um ano de chá das três no YouTube E um ano de Beatriz Raposo no YouTube nesse canal Então é isso Super beijo Não esquece de me seguir nas redes sociais Twitter, Sweet Bia Instagram Bia Dreams Eu sempre me conto Instagram Bia Dreams E a fanpage do blog E claro Facebook.com Barro Chá das Três É isso Espero que vocês tenham gostado E até os próximos vídeos 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 E até os próximos vídeos